E aí ó, chegamos aqui pra gravar vídeo, a Lavínia já tá aqui, aí as meninas já tão vindo também pra gravar vídeo, cadê elas? Ismael, vem Ismael, pra nós gravar, vem! Vem Ismael! Vem? Fiz, vai, dá aquele agarrado na bicicleta. Que gacinha! Gacinha! É a prima, Ney! Né, Lavínia? Vamos buscar as meninas, eles falam que é nossa fã. Bora lá. Cadê elas? Acho que elas não tá com vergonha, hein? Vou chamar elas. Parece conhecer Ismael, ó. É Eloá, né? Eloá e ela se enxerar. Pode chamar? Pode. Eloá! Aí, aí Eloá! Tá pronta, Eloá? Cadê a outra? Vem, Nara! Tá com vergonha? Ei, tudo bem? Tudo bem. Ó lá, vão, princesa! Tá com vergonha! Tá com vergonha! Ah, sua fã aí, Ismael. Na cara dele. Vão! A gente tem que procurar um lugar de som pra gente gravar, né? Com esse sol. Ó lá, rubinho. Esse daí é o Luva de Pedreiro. É, eu mesmo. Aqui é o Luvão de Pedreiro. Essas fritas para te быстрas. หมando.